E a Secretaria Municipal do Idoso realiza hoje uma palestra sobre doenças de pele. Será às duas da tarde na sede do Centro de Convivência da Pessoa Idosa da região oeste. A palestra é gratuita e podem participar pessoas com mais de 60 anos. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa fica na rua Serra Pedra Selada, número 111, no Rua Serra Pelada, Rua da Pedra Selada, número 111, no Jardim Bandeirantes. Outras informações pelo telefone 3347 8714. E o resultado daqui na concurso 4.160. Os números foram 36, 42, 48, 62 e 70. Loto Fácil, concurso 1.402, os números 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23. A Mega Sena, concurso 1.848, os números são 09, 40, 41, 50, 55 e 58. Loteria Federal, concurso 05, 102, bilhete número 85.889, o prêmio de 350 mil.